Uma em ponto. São imagens feitas pelo nosso cinegrafista Lucinei Araújo. Imagens que ele fez hoje, bem cedo, quinta-feira, dia 20 de maio. Então que seja assim, que esse seu início de tarde seja tão bonito, tão tranquilo e sereno quanto essas imagens que nós estamos acompanhando agora. Que a semana siga de maneira suave. Amanhã sextou e eu estou esperando todo mundo aqui no ES1. Vamos embora com essas imagens. Obrigado demais por hoje. Até amanhã, 11h45. ES1. Oferecimento Rede Construir. Preços invertíveis. E Cipolati é pra você. Baby, se eu te liguei, então venha me ouvir. O bicho tá certo? Anque duca, bicho. Todo mundo imita, mas só o Faustão. Transforma o seu domingo num domingão. Globo Esporte. Oferecimento. Faça já seu cartão extra bom. E parcele em três vezes sem juros. Olá, muito boa tarde pra você. Começando o Globo Esporte, Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores.